Já pensou Stan Lee protagonizando um filme só dele? Eu acho que ele merece um contorno da vida. A vida, as obras, o que acontecia na frente e por trás das câmeras da tinta e do papel. Concorda? Mas vamos falar um pouquinho sobre isso e os convites que foram feitos a ele antes de morrer? Depois da vinheta, assiste o vídeo até o final, se inscreve no canal. Tô te esperando e merece muitos comentários. Não merece não, merece. E aí, pessoas, não pessoas, coisas, não coisas, geeks e não geeks, nerds e não nerds. Kevin Fiji, o grandão da Marvel, a pessoa que manda na bagaça toda, ele falou várias vezes pro Stan Lee, Stan, vamos fazer um filme do começo ao fim, não só participaçõezinhas, o público quer te ver em um filme com um personagem que seja completo e tal. Ele não falava em fazer o filme do Stan Lee, mas sim com o Stan Lee, em um personagem do começo ao fim. Cara, ele nunca aceitou. Mas vamos parar e avaliar junto comigo. Imagina agora que ele faleceu, infelizmente, ele foi pro outro lado, virou eternidade, ganhou superpoderes e deixou superpoderes. Ele virar uma obra cinematográfica que compunha o MCU e que mostre ele na vida pessoal, mas também na importância dele como criador. E se pudesse, cara, juntar ali, ó, todos os heróis que foram construídos, já que o MCU tá aí culminando pra 10 anos, né, comemorando esses 10 anos de existência. Imagina que lindo seria um filme do Stan Lee misturando realidade e ficção, mostrando criador e criatura, tudo numa coisa só. Ia ser bacana demais. Não queria documentário não, queria um filme tipo ficção misturando realidade, como acontece em um dos episódios do Homem-Aranha, que vem todos os Homem-Aranha de todos os universos, inclusive um que não tem poderes e que no final das contas fala do Stan Lee, do criador, da HQ, da coisa toda. Acho que se você gosta do Homem-Aranha, você já viu isso aí. E o Kevin Feige ainda falou o que foi que ele disse na última reunião que eles encontraram, ao EW, Entertainment Weekly. Ele falou o seguinte, quando eu me sentei ao lado da cadeira dele, na última reunião, a primeira coisa que ele disse foi, eu sei que você quer que eu estrele um filme, mas eu vou ter que ficar só com as participações especiais. Preciso deixar nessa parte com outros atores. Me desculpe. Coisa linda, né? Mas infelizmente, acho que todo mundo queria uma participação maior. Mas ele ficou marcado por tudo isso. E eu espero que nos próximos filmes tenha sempre uma homenagem, uma participação do Stan Lee, mesmo que como homenagem póstuma, né? De qualquer jeito que seja. Mas acho que é importante lembrar. Eu acho. E você, manda aí pra gente. E você, manda aí pra gente. E aí, manda aí pra gente.